Check this out Fala galera, aqui é o Bruno Nelis, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Estamos de volta aqui com a nossa série de rumo ao estrelato atualmente no Chelsea no PES 2018 Gosta dessa série? Já sabe, aquele like é um monstro no começo, é novo, já se inscreve no canal, seja muito bem-vindo Não se esquece, ativa sempre o sininho das notificações para estar recebendo todos os novos vídeos, beleza galera? São 3 vídeos por dia aqui no canal, meio-dia, 4 da tarde, 8 da noite, às vezes atrás, aí sai 1 da tarde, sai 5 da tarde e também às 9 da noite, beleza? Então, confere sempre o canal aí porque tá tendo vídeo pra caramba Bom, no episódio de hoje aqui nós vamos fazer os seguintes jogos, vamos enfrentar o Slavia Praha pela terceira rodada aí da fase de grupos da Champions League Teremos jogaço contra a Tottenham e Arsenal pelo campeonato inglês Depois nós enfrentaremos o Southampton e a gente encerra o episódio enfrentando aqui o Slavia Praha pela quarta rodada Então acho que se a gente ganhar esses dois jogos, basicamente garante a classificação para a próxima fase, né? Enfim, vamos então tentar ganhar esses jogos Então, sem muita enrolação, vamos lá para o primeiro jogo do episódio de hoje Só não esquece, rapaziada, por favor, acessem o cardzinho aqui, se inscrevam lá no meu segundo canal É o canal onde eu trago outros jogos e vou trazer lives também, porque eu já falei, eu não vou fazer live nesse canal Porque eu só daria para me fazer live de modo carreira ao Master League E Master League, modo carreira e rumo ao estrelato, eu jogo todos os dias, por horas aqui para gravar e trazer vídeo para vocês Então, eu não vou fazer isso o dia inteiro e ainda fazer uma live jogando isso, tá ligado? Daí eu vou acabar enjoando, então eu vou fazer lives de outros jogos lá no meu segundo canal, que está aqui no card Então você acessa e confere, beleza? E me segue no Instagram, que é arroba Brunelica3, também que é bem importante Bom, nós vamos hoje aqui com o Curto, o Anatan, a Keco, o Libali e o Baili Hazar, o Proper, Kanté e o William E lá no ataque, Mané e Reanacho e o Brunel Mohamed Salah, Zahra, Diego Costa, Alonso, Theo Hernandes, Clark e Rulli estão no banco, caso precisemos E é isso, molecada, partiu, vamos lá! Vamos nessa então, Stamford Bridge, Chelsea e o Slavia Praha O primeiro jogo é em casa e o segundo jogo contra eles vai ser fora Aí estão os times, vamos lá para o jogo, tudo certo, vamos lá, rola a bola, tá valendo Rapaziada, foi mal, tô meio lerdo porque eu literalmente acabei de acordar um pouquinho atrasado, né? Porque geralmente eu acordei às 7, agora já são um pouco mais tarde, então eu já acordei e vim gravar Olha só, Brunelera! Que defesa, mano! Enfim, tô meio lerdo porque eu acordei agora Brunelera, coloquei, bola no Kanté E Reanacho, em nós! Brunelera! Bateu, colocada, era para ir na gaveta, velho 8 minutos e nós já perdemos duas grandes chances Valeu que bola, Brunelera! Coloquei lá no Reanacho! De cabeça, a bola voltou, tá lá! É o gol do Chelsea! Brunelera é o nome da fera, é o nome da emoção Eu tentei um passe, mano, para o Reanacho que quase deu certo Aí é aquele gol de reboteiro no bagulho, olha o passe para o Reanacho Reanacho era só encobrir o goleiro, mano Aí no rebote, Brunelovski anotou 1x0 o Chelsea Brunelera, passei da marcação, tome o Reanacho Vamos! Vai, William! Vamos! Sadio Mané! Pro gol do Chelsea! Mané pegou bem na bola, mandou lá no cantinho E é 2x0 aqui para a equipe Londrina Olha só, passei da marcação, coloquei bola no Reanacho Ele mandou no William que tentou bater E a bola acabou sobrando no Sadio Mané Com aquele canto todo livre Senegalês guardou Dani recebeu bela bola ali Fez o corte, olha o toqueado Bateu o Courtois, defendeu, hein? É isso aí, fim de papo Em Stamford Bridge a gente fez o nosso papel e venceu o Slavia Agora a gente tem que vencer eles na casa deles Para tentar, na verdade, assegurar uma vaga para as oitavas da Champions E olha só, pelo nosso grupo, o Leipzig meteu 3x0 na Juventus lá em Turim E agora eles se enfrentam na Alemanha Aí os demais resultados Então a gente vai para líder do nosso grupo Olha só, se a gente ganhar o próximo jogo Vai a 9 pontos E aí, é, a gente não garante a classificação porque vão ter mais dois jogos, né? Beleza, então a gente está bem encaminhado Mas o grupo está disputado, né, rapaziada? O Slavia se perder o próximo já era Não classifica mais Então vamos ganhar o próximo jogo E tentar segurar uma vaga aí na próxima fase Bom, a gente vai enfrentar o Tottenham agora, rapaziada O terceiro contra o quarto colocado A gente está ali na terceira posição, né? Vamos enfrentar o Tottenham que está em quarto Então vamos lá, molecada Olha só, os uniformes Acho que não vai confundir, não, né? O Tottenham tem outros uniformes aí Mas melhores, mas melhores é ótimo, né? Beleza Vão de todo de branco aí, Tottenham O uniforme um de vocês é como? Ah, o calção Vão todo de branco que eu acho que é melhor Nós vamos então aqui, rapaziada Com o Caballero O Clark, Theo Hernandes e o Bailly Sadio Mané, Proper, Cantez, Zaha, Hazard e Reanat e Brunelli É, em tese o trio titular, né, mano? Que é os melhores overais O melhor ponta direita, o melhor centroavante O melhor ponta esquerda E aqui o banco caso a gente precise Ali o Eriksen capitão, Dele Alli, Bakayoko Time do Tottenham De respeito, vamos pro jogo Vamos nessa então, mano Mais um jogo aqui no Stamford Bridge Chelsea e Tottenham Hot Spurs Ou só Spurs, né? Eu não entendo porque aqui no FIFA está escrito só Spurs, galera Mas, enfim Vamos lá, os jogadores já entraram em campo Já estão posicionados Rola a bola, tá valendo Vamos pra cima do Tottenham, galera A gente precisa subir aqui na tabela da Premier League, mano Vamos lá Olha só, o Bruneleiro já chegando no bagulho, hein? Tô vendo você entrar na área, ó Cruzamento Hazard Spalmo, galera, o rebote Te tira de Laudier Valeu, proper Vou levar lá pra linha de fundo Sai daqui, mano Não vou tocar pra você não, mané Quase perdi a bola Cruzamento Vamos, Eden Hazard Muito mal, hein, rapaziada Fim de papo, velho Zero a zero Poucas e mínimas as chances criadas E não sai o gol Resultados aí da sétima rodada do campeonato inglês São esses aí na tela pra vocês E a gente, com esse empate, cai pra quarta colocação Mas temos aí 15 pontos, né, mano? Estamos somente 4 pontinhos atrás do líder Arsenal E 2 pontos atrás do vice-líder o Manchester City, rapaziada E empatados em pontos com o terceiro colocado, o Manchester United Então a gente não tá mal na tabela, começo de campeonato, ninguém disparou ainda, né? Enfim, tamo bem, tamo bem Bom, clássico aí agora contra o Arsenal E como você tá dizendo ali, né, mano? Perder não é opção Até porque os caras são líderes do campeonato Se eles ganham a distância de 4 pontos pra nós, da gente, né? Do Arsenal pro Chelsea vai pra 7 pontos E não pode acontecer E esse clube não espera nada a menos que a vitória Sem desculpas Vamos conseguir essa vitória e vamos mesmo, velho A gente vai com tudo pra cima dos líderes Vamos conferir aí os uniformes E a gente vai enfrentar os caras, hein, mano? Ex-Chelsea Nós vamos com o Courtois O Nathanaque, o Koulibaly e o Bailly Zaha, Drinkwater Kanté É o regenerado, né? Exatamente Kanté O Babá Sei lá, mano Hazard E o Reanacho E o Brunelero no bagulho Esse é o time do Chelsea pro jogo de hoje Vamos pra cima deles E olha só isso aí, hein, mano? Estádio do Arsenal é licenciado aqui, né? O Emirates é licenciado no Pro Evolution Lindo demais, hein, mano? Os bagulho licenciado e tal Só o túnel do campo aí que eles deixaram genérico, né, mano? Não fizeram igual o do Liverpool Porque o do Liverpool tem uma entrada personalizada Olha que nada a ver A gente estava num túnel branco E aí, do nada, está nesse aí Zoado isso aí, hein, o Pro Evolution Vamos arrumar no próximo, hein? Vamos lá, galera Bola rolando Jogo valendo Vamos, Brunelera Toma Vem, Reanacho Colocou a bola em nós É só ir na marcação Passei do Didi Vamos Bati pro gol E espalma o goleiro Olha só Caraca, galera O estádio do Arsenal tá muito lindo Seria top jogar aqui, hein? Pena que os caras não usam a ponta direita esses vacilão Olha só o Brunelero no bagulho Passei aqui do Diego Carlos Vou mandar o foguetasso Gol Tá lá É o gol Do Chelsea Reanacho Boa, mano O jogo tá difícil, velho Truncado E o Arsenal Embaçadinho de jogar contra, hein? Mandei um foguetaço ali, ó Peguei a bola Driblei a marcação E aí, mandei um foguete Toma Bufo O goleiro defendeu Aí, ele praticamente pegou a bola Colocou no pé do Reanacho E falou Irmão Manda pro gol Porque, pelo amor de Deus, hein? Que rebote Mequetrefe Mas, pelo menos, foi a favor da gente, né? Não contra Olha o cruzamento Lautaro Martínez Espalma Curto Ah Coloca essa bola aqui Vamos tirar daqui, velho Fim de papo na primeira etapa Que milagre fez o Curto Agora na cabeçada do Lautaro Martínez, mano Vem, Renacho Valeu Que bola Passei Da marcação Cara a cara Ah, olha o rebote Na trave Olha o rebote Entrou Gol Mano O Hazard Precisou de dois rebotes Pra fazer O Hazard Vai tá lá, galera Tá lá 2x0 Foi mal, mano Não tô desanimado, não Só tô com muito sono Porque eu acordei agora há pouco Olha aí, mano Era pra fazer o golaço Aí no rebote O Hazard perdeu E no segundo rebote Pegou no goleiro E entrou 2x0 Pro Chelsea É isso aí Fim de papo aqui no Emirates Stadium A gente vence o clássico contra o Arsenal E dá uma diminuída na vantagem deles pra nós Muito provavelmente eles vão perder a liderança, né Porque tem o City e o United na nossa frente Então vitória importantíssima aqui pro decorrer do campeonato, molecada E olha só, galera O City ganhou como eu havia previsto E o United também ganhou aí do Overhampton Então a gente sobe pra terceira colocação, exatamente City está em primeiro E o Arsenal ali em segundo Ah, pelo saldo de gols eu passei o Chelsea A gente passou o United, galera Nosso saldo de gols é 9 A gente fez 10 gols, sofreu 1 O saldo de gols do United é 8 Eles fizeram 16, tomaram 8 Beleza Então a gente tá ali na terceira posição Dois pontinhos do líder City Agora em um pontinho do segundo colocado o Arsenal Bom, última partida é pela Premier League E agora vamos enfrentar o Southampton Chance aí E olha só, galera A gente vai enfrentar o Wolves Depois do artilheiro Helder Costa Interessante Beleza Vamos lá pra partida contra o Southampton O jogo é fora de casa Exatamente Vamos conferir aí os uniformes Mano, olha quem tá no Southampton Mano, o Brent O Brent que ontem no jogo da Alemanha Mano, ele entrou e meteu uma bola na trave O cara é monstro Bom, vamos pegar outro uniforme aqui O branco não tem como não, velho Eu vou pegar esse preto Ou, não Vou pegar esse azul aqui Ah, rapaziada Eu não queria repetir os uniformes Mas fazer o que? Vamos com Opa Courtois, Bailly, Clark Akezarra, Proper, Kanté e William Salah, Mané e Brunelli Esse é o time aí pro jogo de hoje Vamos pra partida Então, vamos nessa molecada Olha só, estamos no St. Mary's Stadium Não sei se é assim que se pronuncia Para Southampton e Chelsea O William de Capitão Aí eu dou valor Aí eu dou muito valor Porque aqui é brasileiragem no bagulho Vamos lá Rola a bola Tá, valendo o jogo pra cima deles, hein, rapaziada Vamos lá Aí, tô cara errado já Olha os caras moscando aí Ó, ó, ó Toma Vai, Sané Faz o gol, Sané Na defesa Brunelleira tem toco Pra que ele foi dominar, mano? Ó, Brunelle Toma, Sadio Aqui, aqui Valeu Que bola em nós Vamos Caramba Vai, 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 vai Deu certo Tá lá É o gol Do Chelsea Vamos, mano Duas partidas Eu acho Ou três, se eu não me engano Sem marcar gols E a gente volta agora a marcar Olha só Tentei Ih, rapaz Esse carrinho dá certo, galera Às vezes o goleiro tenta dominar Mas é aquelas Aí você corre muito risco Eu tomo cartão amarelo direto Às vezes eu sou expulso Vocês estão ligados Às vezes eu tomo muito cartão amarelo Fico suspenso da partida seguinte Mas que funciona Funciona, hein Olha só Já roubamos a bola aqui no bagulho, hein Que funciona, funciona Confia no pai E é isso aí, rapaziada Fim de papo Jogo bem chatinho Pra falar a verdade Pouquíssimas Mínimas e minúsculas Às chances E os lances de jogo Mas o importante É que com aquele carrinho maravilhoso Que eu quero até mostrar aqui pra vocês Aquele carrinho maravilhoso A gente conseguiu abrir o placar, né, molecada Isso aí já valeu Olha só A bola chegou em mim Ia bater colocada Acabei perdendo no corpo E aí, filhão Não tem boi não, irmão É 1x0 Olha só O Arsenal ganhou, galera Hazard, né Do meio campo pra trás Não tem ninguém E com essa belíssima imagem Do Brunelli dando um carrinho No goleiro do Southampton A gente vai pra partida Contra o Slavia Praha Não garante Mas matematicamente Já nos dá um conforto ali Pra se classificar Pra próxima fase Da UEFA Champions League, galera Vamos com O professor, ele é muito rotativo Em relação aqui aos pontas, né, galera Ele troca bastante E olha o Rain Rooney aqui, mano Achei que era o Regen, mas não é não 37 anos o Rain Rooney Caramba, onde é que ele tava, mano Nunca vi ele aqui no banco Que loucura Enfim, vamos pro jogo Vamos nessa, então, rapaziada No Eden Arena Na casa do Slavia aí Para Slavia e Chelsea Quarta rodada da UEFA Champions League Agora o retorno, né Vamos enfrentar o Chelsea Aliás, o Slavia A Juventus e o Leipzig Bola rolando Jogo valendo Vamos nessa, molecada Nossa, que passe Toma, Renanacho Devolve, vem, Renanacho Ih, Renanacho colocou Bola em nós Vamos 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 Gol contra Deu gol contra O carrinho dá certo, moleque Tô falando Arrisca no carrinho No bagulho Olha só a jogada Coloquei bola no Renanacho Vi que o zagueiro não saiu E eu fui pra dentro E aí acabei perdendo a bola E aí, irmão Ah Ah Tá tirando, mano Deu gol contra, velho Que injusto Nossa, o Brunelli Coloquei bola ali No Renanacho Devolveu em nós Cortei a marcação Bati Mas que golaço Uh Irmã do Deve Brunelleira Gol do Chelsea Que paulado, irmão Limpo Sem muita gracinha Sem pedalar Sem firula Cortei o marcador E mandei um foguetaço Olha lá Coloquei bola No Renanacho Que de prima Quase, né Mandou pra mim Olha o zagueirão Sai daqui, zagueirão Toma esse foguete Tá lá, molecada 2x0 A gente vai construindo aí Uma goleada, hein, mano Porque, ó Já são o quê? Aliás Ainda são 13 minutos de jogo E já está 2x0 Eu já roubei Não roubei, não Tô, Salah Vem Salah Valeu, Salah Colocou Bela bola Brunelli Toma E Renanacho Devolveu E nós Mandei De direita Um gol Do Chelsea Brunelli Lovers Tá lá De direitinha, rapaziada Fiz um gol de direita Um de esquerda Agora faltava um de cabeça, né, rapaziada Um de bike Não tem problema Mas a gente não pode mais ser o Deus do primeiro pau Olha que jogada bonita, hein, do time Uma jogada trabalhada, né, rapaziada Aí o Renanacho fez o pivô ali Eu levei a bola Mandei de direita pro fundo do gol O Slavia não é lá aquelas coisas, né, rapaziada Com todo respeito Mas não é um time que bota muito medo No Chelsea Ainda mais fazendo uns bagulho desse aí, ó Ó só Mano Vou mandar o foguetasso Caraca Queria fazer o hat-trick, velho Vem, Renanacho Colocou Bola aqui Toma Olha só Caraca Era pra mandar no ângulo O contrário, bicho Ih, Renanacho Tô passando aqui Renanacho Valeu que bola Ih, Renanacho O hat-trick sai O hat-trick Puts, mano Caraca É escanteio Vamos lá Colocar essa bola na área aqui Toma Cruzamento perfeito Ó só Cabeçada Foi pra fora E vai acabar, galera Um minuto de acréscimo Já se passou um minuto e meio E acabou o fim de jogo Acho que foi 3x0 nos dois jogos E, ó Mano Pô, a gente tinha que ser igual na seleção, velho Capitão fixo Mas pra ser capitão fixo Acho que a gente precisa ficar umas duas ou três temporadas, galera E ainda ter a habilidade de liderança O que a gente já tem Mas a gente fica no máximo uma Uma e meia Duas temporadas nos clubes, né Então fica difícil Mas é isso, mano Nós Vencemos Lá em Turim, o Leipzig meteu 3x0 na Juventus Lá na Alemanha, a Juventus ganhou de 1x0 do Leipzig E esses aí são os resultados da quarta rodada da UEFA Champions League, galera Aí estão os demais resultados E a gente assume a liderança do grupo com 9 pontos Bom, ainda restam dois jogos, né O Slavia ganhando os dois Chega aí a 7 pontos Ainda pode passar, né É, mas aí pra passar Pro Slavia passar tem que ganhar só goleado Porque o saldo de gol deles é menos 8, né O Leipzig com os dois jogos que tem Podem chegar aí aos 12 pontos E a Juventus pode chegar aí aos 13 Nós podemos chegar aí aos 15 pontos, né Então, nada decidido ainda, rapaziada Juventus e Leipzig ainda podem passar pela fase de grupos E o Chelsea cair, né É só a Juventus ganhar os dois próximos jogos E o Leipzig também O que a gente não pode deixar acontecer, né E a gente encerra o episódio de hoje Sem downgrade mais uma vez Ali com 100% do nível de confiança do técnico 98 de overall 18 jogos disputados pelo Chelsea 16 assistências e 5 Aliás, 16 gols e 5 assistências, né Uma pontuação média de 7.4 Tô gaguejando muito, mano Aqui nas habilidades, os três primeiros ali A habilidade ofensiva tá 95 O controle de bola tá 93 E o drible está em 97 Belezinha, rapaziada Então é isso A velocidade atingiu 99 Não upa mais Incrível, mano Incrível mesmo E é isso aí Bom, e antes de encerrar o episódio de hoje Vocês estão ligados O que nós temos que fazer, né Que é trocar a chuteira Molecada Muito obrigado aí Essa chuteira não deu muita sorte Porque a gente não fez muitos gols Nem deu muitas assistências Mas os gols que eu fiz Foi só golzica Nós nos despedimos aqui Seja muito bem-vindo Valeu, vou lá Até a próxima Eu fui Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri